E aí gente, beleza? Complementando um pouquinho o vídeo de ontem que eu falei sobre melhorando a guitarra base eu aqui tô mostrando uma outra maneira aqui que eu disponibilizei os meus pedais e eu vou gravar algumas coisas no caso aqui na Loupestex e vocês vão perceber como a gente pode criar mais camadas criar situações pra realmente fazer uma cama pra guitarra base ficar muito bem estabelecida então vamos lá? eu vou tocar sem palheta eu tô numa onda meio que sem palheta de vez em quando acontece isso comigo o som da guitarra fica diferente, enfim então vamos lá eu vou fazer uma espécie de salsa aqui eu tô usando o delay o análogo delay que tem aqui e eu vou gravar tipo uma salsa então perdeu alguns erros por conta desse meu dedo aqui eu dei uma boa enfaixada nele mas vamos ver se dá pra tocar então ó 1, 2, 1, 2, 3, 4 aí foi uma basezinha agora eu vou fazer um baixo agora vamos aqui perceba o que foi que eu utilizei então vamos explicar eu utilizei simplesmente aqui um lá menor só que eu eliminei a quinta e a sexta corda então eu fiquei aqui embaixo e fiz um cromatismo aqui no baixo um jogo de baixo e no contrabaixo enfim uma onda meio de contrabaixo mesmo não é muito guitarra mas uma coisa assim né simplesmente usando os graves principalmente tônica até a quinta um cromatismo aqui com a sétima então perceba então perceba que eu estou usando exatamente os elementos do próprio acorde depois eu vim pro coros né e eu fiz o que fiz um lá menor aqui no formato de trídeo ainda em cima desse lá menor e fiz esse lá menor nesse modelinho de ré menor depois ainda aqui ó um lá menor no formato de lá menor pra quem faz aula comigo sabe do que eu estou falando em questão do cagede e aqui ainda no modelinho do lá menor do mi menor só que mais aqui tudo em cima do acorde de lá menor então por isso que eu falo da importância do que? de conhecer as notas no braço de pegar um acorde e saber quais são as notas que eu estou tocando nesse acorde distribuindo o braço coisa simples e aí eu criei essa base e agora eu vou improvisar um pouquinho pra fechar o vídeo então vamos lá? e aí e aí e aí e aí Amém. 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 É isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês fiquem instigados para descobrir o que foi que eu utilizei E por isso eu quero que vocês deixem comentários de vocês Perguntando o que vocês acharam desse vídeo E também perguntando o que eu estou utilizando aqui na prática Então manda WhatsApp, manda e-mail, manda comentário E é isso daí, não esqueça de fazer o teste do nível musical Porque ajuda bastante E vocês vão ter um livre acesso a mim também através do WhatsApp Só a questão do horário Tem gente que tem mandado WhatsApp às vezes de madrugada Então eu não vou responder de madrugada Porque muitas vezes eu estou dormindo, né? Mas eu respondo assim que eu puder Eu consigo aí ver todos, obviamente Todas as mensagens Mas não consigo responder na hora Então é isso daí, beleza gente? Um abraço e até o próximo vídeo